Primordial, regando o rio, até crescer como o oceano, escutar confidências entre pássaros e templos, aprender com as abelhas a sugar momentos e com as lentes da retina imprimir o encanto. Desaguar a prosa dos rios em poesia e canto, tatear, tatuar sem pudor as curvas sinuosas do tempo e do torso das árvores esculpir em ventos, aviar-se nos versos, sobrevoar os altiplanos. Apalpar o romantismo do crepúsculo, buscar mantimentos nos insólitos ventos, nesta manhã passarinho que entoa sentimentos, desanuviar-se nas nuvens e deslimidez do mundo. Muito obrigado.